A chegada de Letícia foi uma surpresa para Larissa, que na época tinha só 15 anos. Foi um presente de Deus. Minha família, todo mundo, ela foi à luz na nossa vida. Eu com apenas 15 anos, como minha mãe falava, né? Ela era minha boneca de carne. Mas graças a Deus, nesses 12 anos que foi permitida ela comigo, eu cuidei, eu eduquei. Eu dei tudo o que eu podia para ela. Não foi fácil, não foi fácil mesmo. As duas não eram apenas mãe e filha, eram amigas. Mas há um ano, Larissa sentiu uma dor que só uma mãe é capaz de sentir. A dor de perder um filho de maneira inesperada e precoce. Uma gripe forte tirou o bem mais precioso da cabeleireira. Não tem uma dor maior, não tem. Isso que eu passo até hoje, eu não desejo nem para o meu inimigo. Nem para a pessoa mais ruim do mundo. Porque hoje eu falo que eu não vivo. Eu existo. Porque eu vivia por ela. Tudo que eu tenho, tudo que eu construí foi por ela. E hoje eu vou fazer o quê? Para ela, ficaram a saudade e as lembranças da filha, muitas registradas no celular. Mas Larissa encontrou no Cidade Alerta Goiás uma oportunidade de poder eternizar esses momentos. Ela foi a ganhadora do fotolivro do Fujioca. Me chamo Larissa, tenho 28 anos, gostaria de ganhar o álbum porque perdi minha filha de 12 anos. E não tive oportunidade de fazer um book dela. Ela gostava muito de foto. E nesse dia que a Silvia falou, eu estava muito triste porque faltava uma semana para fazer um ano. E eu não sabia. Eu estava assistindo televisão no dia da minha folga e ela foi e falou. Eu falei, nossa, eu vou mandar. E mandei, né? Não sabia, né? A menina foi e falou, me conta a sua história. Eu contei tudo. E graças a Deus, nossa, agradeço muito a ela de eu ter ganhado. Agora, a Larissa, ela teve a oportunidade de eternizar aí, né, os momentos da Letícia. Ela que tem mais de 3 mil fotos da Letícia no celular, no computador, vai poder ter agora um photobook, né, Larissa? Você foi sorteada, foi escolhida aí no programa do Cidade Alerta. Está ansiosa para conhecer, para ter em mãos esse photobook? Nossa, é demais. Essa noite eu nem dormi. Ontem, quando falou assim, ó, vamos gravar, eu falei, não. Então, espera aí que eu tenho que me realinhar emocionalmente para me conseguir. E assim, está todo mundo super ansioso. Por que é tão importante ter esse photobook? Eu vou eternizar os momentos dela. Para mim, é a coisa mais importante. O presente, então, especial. Ah, foi um presente de aniversário, de Natal. Eu acho que seria um presente para ela também, né? Foi um presente para tudo, para minha família, para todo mundo. Fomos direto para o Fujioka. Lá fomos recebidos pelo gerente, o Maurício. É uma satisfação muito grande para todos nós, né, porque ela corria um sério risco, né, de perder todas as suas fotos. E agora não, agora ela pode ficar despreocupada que todas as suas fotos, a foto da sua filha está eternizada. Vai ter a lembrança ali da Letícia para sempre com ela. Para sempre, registrando todos os momentos bons que passaram juntas. Maurício, a Larissa chegou aqui, está ansiosa para poder buscar esse álbum. Está pronto? Está prontinho? Ela vai poder levar hoje? Na hora. Agora. Já está prontinho. Só aguardando ela. Nem dormiu de noite, ansiosa para ver as fotos. Sério? Vai gostar bastante, viu? Ficou bastante legal. Bora acabar com essa ansiedade dela? Vamos lá revelar? Bora lá. Agora. Larissa abriu ali mesmo o álbum e passou devagar, folha por folha. Parecia puxar na memória cada sorriso, cada brincadeira da filha. A menina vaidosa, chamada por todos de princesinha. Foram selecionadas mais de 100 imagens. Momentos especiais ao lado da família, dos amigos. As apresentações de dança do ventre, as fotos da infância. Larissa, o álbum na mão, a gente te viu folheando ali, passando com carinho cada página. O que achou? Perfeito. Perfeito. Sinceramente, não tenho como agradecer a Cidade Alerta e a Fugioca. Ficou perfeito mesmo, cada detalhe. Tudo, 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 tudo perfeito. Era o que você esperava? Foi mais um pouco. Foi mais um pouco do que eu esperava. Amei, 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 amei mesmo isso aqui. Dizendo que não só você, mas sua família inteira, a mãe, inclusive, vai ficar emocionada ao ver. A minha mãe, com certeza. A briga vai ser porque ela vai querer que fique na casa dela. Mas não vai ficar esse não.